Cabo, o que trouxe o senhor aqui para a delegacia ter um conduzido ali? O que é que esse conduzido que nós conseguimos identificar ele, sendo aí um ancião, ele tem 57 anos de idade, o senhor Raimundo Nonato Batista de Souza? Nós fizemos a condução dele porque foi repassado via Copom, que ele teria estuprado uma criança de 7 anos de idade, ali no bairro Fora Novo. Nós deslocamos até o local, a mãe da criança, bastante embalada, e relatou para a gente, e uma testemunha que viu, na verdade, que conseguiu evitar que o pior tivesse acontecido. A testemunha disse que ia passando lá próximo da casa mesmo da criança, só que num local um pouco afastado, na área de Matagal, e avistou ele acariciando as partes íntimas da criança. Nesse momento a testemunha foi até o local, se aproximou dele, e o conduzido, quando percebeu a aproximação do testemunha, ele pegou a bicicleta e saiu disparado, com um mataião lá próximo. E se não era transeunte da rua ou ele morava próximo, conhece a vítima? Não, ele não conhece a vítima, ele só ia passando e viu, né, a situação do senhor, acariciando a criança, a criança estava agitada, chorando, e ele disse que a criança ficou bastante agitada, e perguntou onde que a criança morava, né, e levou a criança até lá, até a casa da sua mãe. E ele? Ele, a vítima, ou a vítima não, a testemunha. O acusado, não, não, ele percebeu a testemunha se aproximando, a testemunha se aproximando, ele evadiu, pegou a bicicleta e saiu em direção ao Matagal. E qual seria? O acusado tem alguma relação com a vítima, parentesco, alguma coisa? Assim, o que o pessoal lá de próximo relatou, porque ele mora lá próximo, o acusado mora próximo lá. Relatou que já é costume dele fazer isso, inclusive a esposa dele já tinha relatou para a mãe da vítima, né, quando a mãe da vítima foi lá na casa dele, relatou que ele já tinha feito isso, foi o que a mãe da, a companheira dele relatou, né? Do próprio acusado, do senhor vai me dar nome? Sim, que ele já tinha feito isso outras vezes. Inclusive, quando a gente estava conduzindo ele, a esposa dele ficou dizendo, ó, diz, padre, que era vergonha, não, tá caro e tal. Então, acredita-se, né, não estou afirmando, acredita-se, pelo que nós ouvimos lá, que não é a primeira vez que ele faz isso. Os vizinhos lá falaram também que ele fica sempre passando por lá, que ele já ofereceu dinheiro para a criança lá e tal. E o que, quando foi pego pelo senhor e também pelo cabo de Deus, o que ele alegou no momento lá? Ele negou. Falou que só estava próximo lá da criança, que não fez nada. O depoimento da vítima, da testemunha, muito contundente, né? E também o depoimento da mulher do senhor abandonado também, já vinha avisando ele. Exatamente. E uma pessoa de próximo lá, que os vizinhos relataram, estava sempre por lá, né? Sempre lá próximo, tentando aliciar, segundo o que eles falaram, né? As crianças lá dando dinheiro. Então, é uma situação bem delicada, a gente pede, né, que a população tenha bastante atenção. E cabe agir também, como a sociedade, não que acabou, né? Sim, sim, que denuncie, que denuncie, que não deixe para lá. Que ficaram lá com a história, não vai dar nada, não vai dar nada, mas dá sim. Então, denuncie, não deixe uma pessoa dessa solta, não. Agora, você quer a carta da Polícia Civil, investigar profundamente nessa situação, saber há quanto tempo, como foi? Exatamente, eu quero conversar aberto pela Polícia Civil, vamos investigar.